Pessoas incomuns Cabeça gigante Criança indiana com uma doença rara tem a cabeça gigante. Uma criança na Índia apresentou um caso raro e extremo de hidrocefalia, o que levou sua cabeça a inchar a um tamanho alarmante. Runa Benegum já nasceu com problemas, de acordo com Fátima, sua mãe. A condição pode ser fatal, pois um líquido se acumula no cérebro continuamente. Sua cabeça chegou a ter 94 centímetros de circunferência. Depois de um ano desesperado, os pais recorreram à imprensa, na tentativa de ajudar a menina. Um hospital de Nova Dere aceitou tratá-la de graça. E a partir daí, ela passou por oito cirurgias, onde os cirurgiões conseguiram reduzir a circunferência de sua cabeça, de 94 centímetros para 58 centímetros. As cirurgias foram realizadas para a retirada dos líquidos acumulado no cérebro. Mas o risco de morte era muito grande e sempre alertada pelos médicos. Sua mãe diz que depois de oito cirurgias, Runa estava muito bem. Mas em 2017, com 5 anos de idade, infelizmente, Runa faleceu. Segundo a mãe, ela estava em casa e aparentemente bem, até que começou a ter problemas respiratórios. Mas Runa morreu a caminho do hospital. Jackson Buell Um bebê que nasceu com uma má formação cerebral grave. Superou todos os prognósticos médicos. Nasceu em 2014, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele nasceu com apenas metade do crânio. A doença rara tem o nome de micro-hidrocefalia, a qual impede o desenvolvimento adequado do cérebro. Esta condição interferiu na formação do seu cérebro, desenvolvendo consequências posteriores, no que se refere a seu equilíbrio e coordenação. Além disso, faz com que o seu tronco encefálico fique mais fino do que o normal, causando um impacto negativo em seu desenvolvimento motor. Segundo a mãe da criança, o diagnóstico sucedeu durante a gestação e os médicos aconselharam a interromper a gravidez. Mas seu instinto de mãe falou mais alto e ela continuou a gestação, mesmo sabendo dos riscos. Quando Jackson nasceu, os médicos alertaram uma família que ele viveria apenas alguns dias. O garoto acabou surpreendendo os médicos e a todos, pois ele teve a impressionante força de viver até 5 anos de idade. Faleceu em 2020, em decorrência da doença rara, associada com o coronavírus. Shylon Pepe Uma das crianças especiais desta lista, Shylon nasceu em 1999, com uma condição chamada cironomelia. A doença, para quem não sabe, causa má formação dos membros inferiores. No caso da garota, ela nasceu com as duas pernas unidas, semelhante a uma cauda de peixe ou de sereia. Ela também não desenvolveu órgãos genitais e tinha apenas um rim que funcionava parcialmente. Shylon Pepe morreu em 2009, com 10 anos, o que surpreendeu os médicos que a deram horas de vida para ela ao nascer. Shylon Pepe Peça Evans A irlandesa de 2 anos de idade é um dos 47 casos de arremia congênita já registrados no mundo. Contornar isso e construir um nariz em partes do sistema olfativo é algo que a ciência ainda não consegue. Mas, com a ajuda de uma impressora 3D, a menina ganhou uma prótese que será ajustada conforme o seu rosto for crescendo. Beedze Rossen O que torna Beedze uma das crianças especiais de nossa lista é uma condição raríssima, chamada progéria, com a qual nasceu. Aliás, seu caso é bem parecido com a condição de Benjamin Baden, retratada no filme protagonizado por Brad Pitt. A doença causa envelhecimento do corpo até 8 vezes mais rápido que a taxa normal. Isso faz com que a criança de apenas 6 anos de idade tenha o corpo e a aparência de um idoso de 70 anos, pelo menos. Ele também sofre de uma doença chamada Kurtzlach, uma doença de pele rara que afeta o tecido conjuntivo do corpo. Ele experimenta complicações como dificuldades em urinar, dentes fracos e quebrados, e dores nas articulações. Sua mãe deu à luz aos 14 anos de idade, mas os médicos do parto garantiram a ela que eles não poderiam fazer nada para torná-lo normal. Ao contrário do problema relatado acima, a condição de Shin faz com que ele envelheça muito mais lentamente que o normal. Ele nasceu em 1989, ou seja, já não é mais uma criança, embora pareça uma. Aliás, fisicamente falando, Shin ainda não passou pela puberdade, devido a sua condição raríssima, chamada Highlander. E os problemas de Shin não são apenas físicos. Para ter uma vida minimamente normal e fazer tudo o que uma pessoa adulta faz, ele precisa de um cartão de comprovação de sua idade e de sua rara condição. Shin apareceu em um documentário na televisão coreana, relatando as dificuldades que tem ao tentar levar a vida de homem no corpo de uma criança. Ele diz que frequentemente precisa mostrar a carteira de identidade para comprovar que realmente nasceu no dia 1º de maio de 1989, principalmente para entrar nos bares e baladas, que gosta de frequentar. Pan Xia Hang O chinês Pan nasceu com uma condição raríssima, que deixa sua pele coberta de escamas da cabeça aos pés. Isso, aliás, fez com que ele ficasse conhecido na internet como Menino Peixe. Infelizmente, é uma condição incurável, que limita que ele faça várias atividades e faz com que ele tenha que conviver com muita coceira e com a mobilidade limitada. Diagnosticado no nascimento com a rara doença genética e quitiose, Pan viveu toda sua vida com uma dor insuportável, muitas vezes sofrendo de febre e coceira extrema. A mãe de Pan diz que o menino só quer ir à escola sem sentir coceira. Suas graves anormalidades na pele afetam a forma de suas pálpebras, nariz, boca e orelhas, além de limitar os movimentos de seus braços e pernas. Charlotte Garside Outra das crianças especiais de nossa vista é a pequena Charlotte. Ela sofre de uma condição raríssima, que a condena a ter a aparência e a estrutura de uma boneca pelo resto da vida. Charlotte Garside tem pouco menos de 27 polegadas de altura. Desde o nascimento, Garside sofre de uma forma rara de nanismo primordial. A condição é tão rara que nem sequer tem um termo médico exato. A família lutou em todas as situações, para fornecer tudo o que pôde, para fazer o Charlotte viver uma vida normal, seja sua educação, despesas médicas ou até mesmo seus cuidados diários. A menina nasceu pesando apenas 1 quilo e 25 centímetros de altura. Em 2012, recebeu o nome não oficial de a menor menina do mundo. As últimas notícias sobre ela foi em 2021, quando foi publicado um artigo sobre Charlotte. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.